Bom pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um caldinho de camarão. Primeiro tudo, vamos colocar 100 gramas de camarão. Uma cebola picada. Três dentes de alho. E vamos colocar cebolinha, mas é a de comer, não há do desenho não. Cheiro verde. Uma colher de colorau. Uma colherzinha de açafrão. E uma colher de comida. Depois, vamos colocar uma pitada de sal e um fiozinho de óleo. E isso, nem preciso falar o que é. Todo mundo sabe o que é água, né? Vamos levar pro fogo, vamos mexer. Aí, colocar aqui, esse é merda de leite. Não te vaca não. Tá pronto? Se gostou, vai lá no canal, se inscreve. Dá like em algum vídeo lá. E se não gostou, faz isso também. Tchau. 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 E aí